Amanhece mais um dia nesse mundo, as pessoas vão surgir em um segundo, já se formam imensa multidão Cada um que vai abrir tem um destino, padre, mãe, um velho, seu e um menino, cada qual segue sua direção Amanhece mais um dia nesse mundo, as pessoas vão surgir em um segundo, já se formam imensa multidão Cada um que vai ali tem um destino, padre, mãe, um velho, seu e um menino, cada qual segue sua direção Mais um rosto que surge em minha frente, outros que desaparecem de repente, no roteiro improvisado dos caminhos Corre, moto, carro, trem, bala e avião, pelo mar, pelo céu e pelo chão, o relógio do mundo é um domingo